Escanteio, escanteio para a Seleção Brasileira bater o levantamento na grande área. A bola sobrou de primeira, foi a palavra do empate, Hendrick! Lido, 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 predestinado! Gol! Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil! É Hendrick predestinado! Oh, abre alas que ele quer passar! Deixa ele passar! Vem Hendrick! Ele pega a bola de 100, pulo de perna esquerda, a bola vem rasteira, quicando no grava de Hendrick, entra no canto direito, Hendrick, 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 Hendrick! Um milhão de vezes, Hendrick, vai se acostumando porque é sem emoção, vai se acostumando porque é assim, Hendrick! Deixa ele passar, deixa ele jogar, deixa ele jogar, deixa ele passar, Hendrick! Na comemoração procura o pai e a mãe na arquibancada, vai lá, abraça, veja o pai, como prometeu!